Fala galera, Caio aqui falando com vocês Você deve ter percebido que faz um tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal E na verdade, infelizmente, eu resolvi, conversei com alguns amigos E preferi terminar o canal por conta de vários fatores Pessoais e não pessoais E basicamente eu só queria vir aqui falar com vocês Fazer esse anúncio Pra não deixar todo mundo que sei que tem uma galera que segue aqui Só pra dar uma satisfação pra vocês Infelizmente, eu vou me abster do YouTube Foi uma boa jornada Agradeço a todo mundo que ficou aqui Acompanhou o canal desde sempre Até que o canal não é tão velho assim Tem um ano praticamente Mas é isso aí galera Agradeço a todo mundo que se inscreveu no canal aqui E veio junto fortalecendo a nossa jornada aqui Galera, valeu, um abraço E até qualquer dia Valeu É mentira Galera, perdão, caô, mas eu não resisti Mas realmente eu fiquei um tempo sem postar no canal E não foi sem motivo Como vocês já devem ter visto nas lives Eu tenho falado com vocês E também no Twitter Eu tenho ficado muito atarefado Com algumas coisas E eu não tava tendo tempo Pra fazer algumas coisas do lazer que eu fazia Por exemplo, eu tenho vários livros ali pra ler Não tava conseguindo ler nenhum Jogo Tinha jogo que tava com lacre ali ainda Não tinha pegado nada Então eu preferi sair cortando algumas coisas Que tava me tomando tempo Pra ver como é que eu ia ficar Se eu ia me dar melhor Se eu ia ficar bem E tendo que ser sincero Gostei pra caramba Já li pra cacete Comecei, já zerei um jogo Tô continuando zerando o outro aqui Então tenho aproveitado bastante esse tempo livre Mas Não vou mentir Que bateu uma saudadezinha De fazer um vídeo Pensava alguma coisa Eu falava Pô, isso aí daria um vídeo legal Ficou Eu comecei a pensar em como que eu ia fazer tal vídeo Então O canal É uma coisa que Eu não vou Parar de fazer No entanto Eu pretendo trazer ele um pouco mais Diferente Na verdade O que a gente fazia O que eu fazia Que é a minha metodologia de trazer vídeo aqui no canal Se tinha alguma notícia Que eu achava muito interessante De Final Fantasy Kingdom Hearts Ou Zelda Eu trazia aqui E isso eu vou continuar fazendo Porém Eu vou limitar um pouquinho Vocês devem ter visto por enquanto no início Que Eu não tô usando mais fundo verde Faz tempo que eu não uso A minha câmera de SLR Faz tempo que eu não uso ela Tentei tentado um pouquinho pra usar Mas na verdade Tô usando A minha webcam Que Honestamente O resultado tem sido agradável E isso porque Na verdade Tava me dando um trabalho Pra editar Que Acabava que Era uma coisa Só estética E que eu tenho percebido Feito uma pesquisa Em quantidade de view E de comentários E essas coisas assim Que não tem feito muita diferença Pelo menos agora Então era um trabalhão Que era de arrumar O fundo verde aqui atrás Pendurar ali no teto Botar a câmera no tripé Aqui na frente Arrumar o foco Que era sempre Uma desgraça Porque o foco automático Da câmera Sempre ferra Então eu prefiro não usar Então Eu acabei Simplificando as coisas O máximo possível E pretendo seguir Pelo menos por enquanto Esse estilo Mas isso não quer dizer Que eu vou simplificar No conteúdo É só no quesito estético O conteúdo Vai ser o mesmo Só que eu vou falar Eu vou editar Um pouco menos Pra dar um pouco Menos de trabalho E eu espero que vocês Entendam isso Afinal O resultado final Vai ser Praticamente a mesma coisa Quando o vídeo Necessariamente Precisa de uma edição boa Aí eu também Não vou cagar E fazer algo Mal feito também Não Acho que tem que haver Um ponto de equilíbrio Tem vídeo Que eu tava editando Mais do que eu deveria Entendeu É basicamente isso Os vídeos que Não precisa de edição Muito boa Eu não vou editar Os vídeos que vão precisar Aí a gente edita Eu acho que dessa forma Vai dar pra melhorar Tanto Em quesito De trazer conteúdos Mais rápido Pro canal Quanto também A minha fadiga Que realmente Essas duas semanas Eu acho que eu fiquei Sem fazer Tanto do canal Quanto também Eu fazia parte Do Jornada Geek Um site muito bom Recomendo a vocês Verem lá Que trata não só De jogos Mas também De HQ E filmes E tudo mais Eu fazia review Pra lá E era sempre Um review Por semana Que eu tinha que fazer Mais algumas notícias Eu não nem Tava conseguindo Fazer as notícias Direito Que era uma notícia Por dia Não tava conseguindo Atingir essa meta Mas o review Eu sempre fazia Então Era toda semana Eu tinha que pegar Um jogo E zerar O que Pode não parecer Ruim E realmente Não é Ruim Por assim dizer Mas por um lado Você acaba Tendo que ter A obrigação De jogar Aquele jogo Então Por exemplo Eu comprei O Horizon Que até hoje Ainda não zerei E Aí eu quero jogar O Horizon Mas eu tenho Mas eu tenho que fazer Aquele review Ali Entendeu Então eu tinha que Focar o tempo Pros jogos Que eram Pra fazer o review E não Pros jogos Que eu tinha Então eu saí Também do Jornada Geek E também desvinculei De algumas coisas Que eu fazia Pra simplificar Um pouco O meu lado Mas o canal Vai manter Com certeza Que é uma coisa Que eu gosto De fazer E é isso aí Basicamente Vou simplificar O meu lado Mas a qualidade Do conteúdo Vai ser a mesma E esse vídeo Também é só pra dizer Que eu não morri Só essa semana Que eu tive Que dar Uma repaginada Nas minhas situações Dos meus compromissos Então Já começando Essa semana Acredito que já Vai dar pra fazer Mais vídeos Com um pouco Mais de conteúdo No mínimo Um por semana A gente faz Quanto mais Melhor Mas o mínimo Um por semana Vamos tentar Manter essa meta Daqui Inclusive Vídeo das teorias O vídeo Da série Do Kingdom Hearts Sobre a história Dela Esse vai demorar Um pouquinho Pra sair Mas ele vai sair Então molecada Obrigadão Todo mundo Que tá inscrito No canal Firme e forte A gente vai Seguindo em frente É isso aí molecada Valeu Um abraço E até mais